Guardei fotos suas, lembranças de nosso tempo de amor. Guardei em meu coração, tudo o que restou de alguns dias de carinho, de paz em meu coração. Guardei em minha cabeça, todas as nossas conversas, todos os nossos abraços. Guardei em mim algo que você não guardou. Abreguei em meu coração, algo que você não abrigou. Guardei em minhas memórias, algo que você sequer lembrou. Eu guardei você. E agora não posso mais tirar de mim, porque a única chave que faz isso, você a levou. Abreguei em minhas memórias, algo que faz isso, você a levou. Abreguei em minhas memórias, algo que faz isso, você a levou. Abreguei em minhas memórias, algo que faz isso, você a levou. Abreguei em minhas memórias, algo que faz isso, você a levou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.